Ele é pretinho com uma faixa branca Um gambazinho que adora criança E todos dizem que ele cheira mal Ele é gambá, esse é seu cheiro natural Ele é pretinho com uma faixa branca Um gambazinho que adora criança E todos dizem que ele cheira mal Ele é gambá, esse é seu cheiro natural Ai, 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 o que ele vai fazer? Pra ganhar um abraço de vocês Ai, 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 ele vai se perfumar Quem sabe assim todo mundo vai gostar Ai, 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 o que ele vai fazer? Pra ganhar um abraço de vocês Ai, 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 ele vai se perfumar Quem sabe assim todo mundo vai gostar Nossa, ele tá cheiroso agora, batata Hum, tá cheiradinho Ele é pretinho com uma faixa branca Um gambazinho que adora criança E todos dizem que ele cheira mal Ele é gambá, esse é seu cheiro natural Ele é pretinho com uma faixa branca Um gambazinho que adora criança E todos dizem que ele cheira mal Ele é gambá, esse é seu cheiro natural Ai, 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 o que ele vai fazer? Pra ganhar um abraço de vocês Ai, 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 ele vai se perfumar Quem sabe assim todo mundo vai gostar Será? Ai, 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 o que ele vai fazer? Pra ganhar um abraço de vocês Ai, 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 ele vai se perfumar Quem sabe assim todo mundo vai gostar Será?